e fala pessoal seja bem-vindo ao canal ea mais um vídeo galera hoje o vídeo é diferente tá é eu vou tentar fazer algo que acho que eu nunca vi fazer aqui no youtube não vi aqui no youtube ainda é entender tentar fazer o enxerto de abacate por gema também disse que é uma gema que eu retirei de um galho já produzindo isso aqui é a nossa muda que vai receber a gema tá vendo a gema de uma galha aqui aqui uma galha que já tá de um abacateiro já produzindo e eu vou fazer esse enxerto por gema tá bom galera se você não é inscrito nosso canal convido você a se inscrever e ativar o sininho para receber notificações sempre que um vídeo novo sai por aí é galera eu só trouxe essa gema aqui para mostrar a vocês mas eu vou retirar aqui só para mostrar como é que faz para retirar esse tipo de de enxertia é comum é comum a gente ver fazer em em cítricos né laranja limão aqui é uma gema tá vendo galera pra vocês perceberem que isso aqui é uma gema tá vendo aqui é a galera produzindo isso aqui é uma gema que é onde é que vai formar uma brotação auxílio de uma faca esterilizada tá galera limpa tá é vou pegar e cortar fazer esse corte aqui ó para retirar onde é que ia a gente vai brotar fazer brotação ó tá vendo ó aqui é a gema ó tá vendo dá para vocês perceberem que é a gema né que vai brotar evite ao máximo tocar nessa parte aqui debaixo de dentro do da nossa gema tá tá vendo ó essa parte que evite ao máximo tocar aqui aqui agora eu vou na nossa muda aqui nossa muda aqui nossa muda é vou fazer um vou fazer um corte aqui na nossa muda tá para abrir essa casca vou fazer assim corte na horizontal tá bom galera e outro aqui na vertical ó tá pronto pronto como se fosse um T de cabeça para baixo e eu vou afastar com a faca com muito cuidado tá galera vou afastar a a casca do da nossa muda tá se dá a unha aqui eu vou tentar fazer ó bem devagar pode abrir mais um pouquinho para baixo não tem problema ó até conseguimos ver o caule ó ó ó ó ó pronto agora a gente vai pegar a nossa gema tá vendo nossa gema aqui evitando ao máximo eu vou atingir essa parte de dentro aqui ó a gente vai começar a colocar ela daqui para cima tá faço uma ponta nela aqui ó ó ó pra ajudar tá vendo ó ó aqui a gente pega que sim e abri-la mais tá vendo, ó agora ela começou a entrar deixa eu ver se você força ela um pouquinho, ó tá vendo? ela foi, ó tá, ó esse excesso aqui eu vou retirar e cortar ele, ó tá cortei o excesso aqui, ó força ela mais pra ela entrar mais, ó tá vendo, galera, ó ela ficou bastante ainda pra vocês verem ficou bem coberta aqui, ó tá vendo? aqui, agora o que a gente vai fazer? aqui, galera, com um plástico, tá? esse plástico de supermercado de sacolão a gente vai fazer esse envolcro aqui fazer um curativo aqui, tá bom? lembrando que eu particularmente não vi esse tipo de enxertia em abacate, tá? por gema isso aqui é um teste pra ver se vai dar certo, tá? isso aqui é como eles fazerem em em cítricos aqui eu vou envolver todo esse cobrei todo esse esse nosso da nossa gema ó lembrando que essa muda aqui é uma muda nova, tá? feita a base de caroço e a gema eu retirei de uma de uma de um abacateiro já produzindo, tá bom, galera? eu vou voltar com ela aqui ó e é ideal, galera se vocês fizerem usar sempre um um plástico transparente que assim que ele começar a brotar vocês vão perceber que o broto começou a surgir aí você pega e faz um corte aqui onde ele começar a surgir e deixa ele correr pro resto a natureza resolve, tá? e eu vou amarrar aqui embaixo, tá? amarrar ele aqui embaixo tá pronto o nosso enxerto de abacate por por gema se você já viu esse tipo de enxertia em abacate no em algum lugar ou no youtube ou em qualquer outro lugar ou se você também já fez esse tipo de enxerto me diga aí nos comentários tá bom galera é o vídeo de hoje foi esse espero que tenha ajudado de alguma forma tá bom é e e é isso se você não é inscrito no nosso canal convido você a se inscrever deixa aquele like e valeu galera tchau tchau e até o próximo vídeo tchau 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 tchau